Buenas noches. No programa de hoje vamos mostrar para vocês o que? O mirador de San Nicolás. San Nicolás. Gente, você não tem noção da quantidade de escada. Botando os bostos para fora. A gente já bebeu muito, cara. A gente já comeu. Ai, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, olha isso. Parece a ladeira, gente. O pelourinho lá da barriga. Olha. Bom, se você vai no mirador de San Nicolás, é assim que é San Nicolás, né? San Nicolás. Esteja com bom preparo físico. Ó, faça como eu. Venha de camiseta. Daniela quer com vestidinho. Tranquilo também. Puxa o braço para fora. Porque é muita subida. Gente, isso aqui é muito Espanha. Olha em volta. Esse é muito beco. Olha lá. É muita andaluzia. Muita pedra no chão. Muita pedra no chão. Então se prepara para andar muito, tá bom? A gente não recomenda andaluzia se você não pode ou não quer andar. Sim. Gente, não tem como você andar nesses becos sem GPS. Não. Imagina você pegar uma subida dessas. Gente, olha isso. Não sei se está dando para ver, Moisés, no vídeo. Está lá embaixo. Cara, imagina você subir no beco errado. Ter que descer e subir em outro. Depois de muito subir, acho que chegamos ao topo do monte. Daniela está ali atrás batendo foto. E eu acredito que o mirante fique naquela direção, né? Vamos ver. Se você ser professor, é um inferno, né? Você fotografa uma coisa que ninguém mais está fotografando. Sim. A Dani aqui, né? A sala de leitura está aqui. O horário da biblioteca. Quando é que funciona? Gente, estou de férias. Pessoal, depois de anos de subida e ouvindo a música da novela Oclone. Olha, Daniele. Chegamos ao bendito virador, né? Graças a Deus. Vamos lá ver como é que é isso. Gente, olha a cabeçada que teve de... Nossa, já estou vindo para lá. Olha que coisa linda que é isso aqui, Dani. Ninguém garante que foi a pé, tá? Porque eu vi táxi subindo. Sim. Teve uma galera aí que subiu de táxi. A gente subiu. Eu vi de pé, de pé, de pé. Casal 20 encarou a pé. Economizamos o quê? 10 euros. Chegamos finalmente. Dá uma olhada, gente. O Dani vai mostrar. Olha isso. Olha esse céu. Vê se esse céu não parece que é pintado. Vocês estão vendo pelo vídeo, né? Imagina quem tá aqui ao vivo vendo tudo isso de uma vez só. Porque eu vi que é uma janelinha, né? Olha que coisa mais linda. Valeu, gente. Valeu a subida. Programa obrigatório em Granada subindo o Mirador. Mirador de San Nicolás. Ali, mozinha, com certeza é a Alhambra, né? Ah, com certeza. Amanhã a gente vai lá, ó. Alhambra. É a Alhambra, né, amor? Alhambra. Alhambra. Só tem uma coisa melhor do que pedir cerveja e ganhar uma tapa. É você subir isso tudo e agora só descer. Barrar. Gente, é muito bom barar. Ainda estamos descendo e olha como é que o cenário mudou, Dani. Ai, gente, essas nuvens estão ficando rosadinhas, sei lá. Tá lindo, né? Porque a luz, né, vai mudando no porro do sol, né, amor? Coisa linda. Cara, isso é muito legal. Tu desce o caminho de rato quando tu vem pra esquerda. Olha o que que tem no caminho de rato. Eita! Olha lá, um pedacinho da Alhambra. Olha lá atrás, ó. Mozinha, tu gosta de caminho de rato? Como é caminho de rato em espanhol? É, né? Caminito de ratón. Gente, então nós chegamos na entrada do bairro de Sacromonte. E... Que tristeza, a gente tem mais subida. Tem mais subida. Meu Deus do céu. Vamos lá. Gente, olha a dificuldade. Olha aqui. As voas são muito estrelas. Olha lá. Ou passa um carro, ou passa outro. Gente, que situação. Esse é o trânsito de Sacromonte. Pessoal, chegamos aqui ao bairro de Sacromonte. Olha que bonito. Outra vista da Alhambra. Né? Lindo demais. Não, você repara que quase não tem ninguém aqui, né? Porque tem que ter disposição pra subir isso aqui. Sobe e desce. Né? Muito bonito. E aqui pra trás, ó. É um bairro residencial. A gente já viu uma galera já, moradores daqui. Já deram informação pra gente. Pessoal muito solícito, muito simpático. Muito legal. Vamos ver então o que a gente vai arrumar agora. Ou se é hora de partir. Galera, a gente estava descendo. Nós percebemos que ia demorar mais 15 minutos. muito chão, muito chão. E adivinha o que nós achamos? Ônibus! Autobus, autobus! Que vai levar a gente até o ponto de origem. Preço, Daniele? 1,40. Ai, gente, é muito barato. Pelo amor de Deus, gente. Não dá pra não dar mais. Meus pés merecem 1,40. Mas o cara tem que ser muito piôrto, Daniele. Aí. Caraca! Olha essa viela, gente. Aí quer dirigir, gente. Quer brincar de dirigir. Gente, meu pior, olha como é que é estreito. Tem que ser no fio. Não, 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 cara. Isso aqui, gente. Estão ligando a pedestre. As pessoas ficam espremidas. Espremidas. Nós passamos por isso hoje, né, amor? Sim, a gente ficou num cantinho assim, aí, espremido pra o ano de passado. Finalmente caiu a noite, né, em Granada. Que horas, amor? Caraca, gente. 10 e 10. Aí, agora, ainda tá um pouco claro ainda, se vocês observarem. O céu não fica escuro total. Isso. Eu queria comentar como nós observamos, né, uma semelhança entre os espanhóis e os londrinos. Sim. Então o que, amor? Cara, os pubs. Aqui é um pub, só que alá Espanha. É. No caso, na Inglaterra é pub, aqui é tapa. 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 Tapitas. Mas, assim, igual no pub, tomar coisa pra não ser atropelado, né? Isso. Olha só como é que a rua é estreita, gente. Dá uma olhada. Olha o carro passando. Muito estreita. Esse aqui é o fervo dele, tem. Olha aqui, olha o carro passando. Então o pessoal estava lá bebendo em pé e nós estamos o quê? Sentados. Bebendo sentados. Aí, muito bem. Deixa o garçom passar. Estamos atrapalhando todo mundo. Daniele, subiu muita ladeira hoje, não? Gente, subi muita ladeira. Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente foi, voltou de ônibus, né? Porque não ia dar certo, não, né, amor? Isso. E, claro, pra repor as energias, nós temos o quê? O quê? O quê? O quê que é isso, Daniele? Gente, isso aqui é porco doce. Porco doce. Tá? Com batata frita, é uma delícia. Eu achei ótima a descrição do cara. O cara falou que era o quê, Dani? Faz o muque aí. Ele falou que é do porco. Bíceps do porco. Gente, eu nem sabia que porco não tá. Faz sentido, porco tem bíceps, né, Daniele? Pois é, né? Mas eu nunca parei pra pensar que porco tinha bíceps. Também, nunca tinha bíceps na minha cabeça. Vivo na minha cabeça. E o bíceps do porco é bom, velho. Gente, eu preciso beber mais um pouco e vamos lá, então. Então, pessoal, o Casal 20 vai se despedindo por aqui. Dani quer deixar aí suas últimas impressões sobre Granada. Bom, bom, Granada. Os homens são bomba. Desculpa, a gente não resistiu. Venham, gente. Vale muito a pena. O lugar é muito gostoso. E tá um fresquinho maravilhoso. E eu ganhei um regalito. Regalito. Nossa, lindo chapéu de Dani. Ai, gente, chapéu é lindo. Vocês vão ver nas fotos. Sim, vai ter que sair em Málaga, né, que a gente vai pra praia. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado desse passeio aqui por... Gente, só um segundinho. Antes de eu fechar, quanto nós gastamos com esse passeio de hoje? Zero, né? Assim, tirando a comida. Zero. Zero, né? Totalmente zero. Assim, tudo que nós fizemos hoje foi gratuito. Foi passeio externo. Que, no caso, nós fomos até o Mirador de San Nicolás. E depois fomos ao bairro de Sacra... Sacramontem. Depois descemos e caminhamos pelas ruas de Albacim. Isso! Ó, lembrei. Então foi um dia inteiro, gente, só de passeio... Passeio interno. Externo, né? A gente só gastou, no caso, com alimentação. Pô, cara, super legal. Isso aqui pra você comer, beber e passear, é muito bom. Muito agradável, gente. Pronto, eu acho que agora a gente pode fechar o programa de hoje, né? Falei pra cacete. Gente, um beijão. Beijo, meus amores. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Isso. Usar drogas, não. Isso não. Não. E, claro, seguir a gente lá no Instagram. Tá bom? Vamos mandar beijo. Vamos lá, gente. Beijão primeiro. Beijo pra vocês. E, como sempre, Daniela, um, dois, três e partiu! Um, dois, três e partiu!